Que que é isso? Se liga nessa lanterna LED laser que tá viralizando na internet, vocês não param de me mandar um negócio que parece fazer um feixe, que parece a espada do Star Wars. Será que é assim mesmo? Bora testar esse negócio. Nossa Senhora! Olha o peso dessa caixa, Ramon. Daquela marca lá que a gente já testou várias lanterninhas. Uma marca que geralmente tem produtos de qualidade. Penetração, anti-estresse, radiação, endurance. Não entendi qual que é a lanterna de penetração. Cabinho vermelho, USB-C. Poderoso. Dá pra ver que tem que passar muitos watts de energia por esse cabo, que não é um cabinho mequetrefe, não. Nossa Senhora, Ramon. O negócio pesa. Quanto que pesa essa lanterna? Na moral, cadê a balança? Vamos ver quanto que pesa essa lanterna, Ramon. Nossa! 1,2 kg quase. Juro que parecia mais. Vamos ver aqui. Olha a estrutura. Olha o tamanho. É um ledzinho concentrado numa bazuca. Olha o tamanho disso. Acabamento em alumínio, né? Propaganda enganosa aí no Brasil, né? Sempre tem os brasileiros que deturam as coisas, dão golpe nos outros, né? Que falam que é de titânio. Não é de titânio, pô. Tem que ser de alumínio, porque o alumínio dissipa o calor. Nossa, Ramon! Olha isso aqui. Olha só quando eu começo a dar o zoom. Caraca! Olha só. Olha o foco do negócio. Vamos tentar abrir ela. Cadê a bateria desse negócio? Nossa Senhora, tem 4 baterias, maluco. Olha isso. Eita! E olha o tamanho do tubo. São 4 daquelas normazinhas soldadas aqui, ó. 16 baterias, 6 mil miliamperes cada uma. Caramba, ou esse negócio é muito forte ou as baterias duram eternidade. Estamos falando de 24 mil miliamperes. Tem que testar lá fora, né? Nem tá 100% escuro ainda, hein, Ramon? Olha lá. Mostra o céu. Mas a gente já vai testar. Vamos vir nesse cantinho aqui, ó. Tá pronto, Ramon? Tô, vamos ver. Vou ligar a bazuca. Uou! Meu Deus! Eu achei que os caras estavam colocando efeito naquele negócio. Olha isso! É um laser mesmo. Caramba! Nossa! Se liga! Fica verde depois que apaga. Eu acho que tem laser mesmo, Ramon. Nossa, se eu acender esse agora, eu morro. Ramon, não vou conseguir me segurar até ficar escuraço. Vamos fazer um teste de distância nisso aqui. Vem cá. Um jardim... Mentira, que gatinho... Olha isso! O gatinho do vizinho, coitado. Vamos ver ali. Olha só aquela casa. Nossa senhora! E aquela casa? Caraca, você tá iluminando. Caramba! Tem uma torre de rádio lá em cima atrás, Ramon. Nossa! Olha lá! Parece que tá claro na torre de rádio. Ele tá bom fecho, mano. Nossa! Nossa! Até cega. Ramon, vamos ver qual que é a coisa mais longe que a gente consegue encontrar aqui. Aqueles prédios lá. Três, dois, um... Nooo! Ô, louco! Imagina o cara na sacada ali agora, tomando uma sabungada na cara. Lanterna LED Laser parecia propaganda enganosa, mas realmente a bicha é a braba. Tá testada e tá provadíssimo.